Olá, querido amigo, querida amiga, sempre uma honra, uma alegria ter a sua companhia aqui no YouTube. Vídeos diários que eu coloco aqui às 6h45 da manhã. É uma honra ter a sua companhia, eu fico tão feliz quando você vem aqui embaixo nos comentários e diz assim olha, eu já estou compartilhando, olha, já estou inscrito no canal. É tão gostoso quando a gente tem essas interações tão especiais. E essas interações são todas na pureza da palavra de Deus. E eu quero te convidar a sempre estar aqui comigo. Meu nome é Ivan Saraiva, eu gravo esses vídeos aqui diariamente, não tem folga não. É de sábado a sábado, de segunda a segunda. Os vídeos estão sempre aqui às 6h45, sempre inéditos, para você, para a sua família, para estarmos em comunhão com Deus. Eu agradeço muito sempre a sua presença. Então vem comigo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e fique comigo até o final. Sempre tem uma oração aqui por você e com você, tá bom? Para a gente começar bem o dia com Jesus. Bom, a pergunta é, será que Deus é justo? Porque assim, a gente sabe que conceitualmente, ah, Deus é justo? Ah, é, Deus é justo. Mas Deus é justo em todas as situações? Deus é justo em qualquer momento, com qualquer pessoa? É justo uma criancinha falecer? É justo uma pré-adolescente ser abusada sexualmente? É justo? Como é a justiça de Deus? Como isso se processa? Sabe, não é simples. A complexidade, as variáveis, são praticamente infinitas. Tem um texto na Bíblia, que eu gostaria de partilhar com você. Está no Salmo 7, no verso 9, que diz o seguinte. Bom, aqui declara que Deus, ele não vê apenas os atos. Ele vê as intenções e ele vê o coração daquela pessoa. Entendo o que eu vou dizer para você, porque talvez a complexidade seja grande e eu não vou conseguir esgotar o tema aqui, obviamente. Mas às vezes, a maldade de alguém é o melhor que ela pode dar. Difícil isso, né? Às vezes, aquele nível de maldade, o que ela queria fazer era 10 vezes pior. Mas ela fez o melhor dela e o nível de maldade foi um pouco menor. Ou muitas vezes menor. Às vezes, a maldade de alguém é o melhor que ela pode dar. Deus, ele sonda mentes e corações. Ele conhece a estrutura do DNA de cada pessoa. A carga hereditária, ele conhece a infância, ele conhece os traumas, ele conhece os complexos, ele conhece os corações, os pensamentos. Por isso é que só Deus pode julgar. Sabe, pela avaliação do homem, bandido bom é bandido morto. Na avaliação do ser humano, todo torturador tem que morrer. Você pensa assim, eu penso assim. Na nossa avaliação, todo pedófilo tinha que ter pena de morte. Eu sinto assim, você sente assim. Deus não. E aí, como Deus sente, pensa e vê diferente de nós, às vezes a nossa percepção é de injustiça. Por exemplo, alguém trabalha, 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 trabalha a vida inteira e não prospera. Não consegue juntar nada. O outro recebe tudo de mão beijada. A nossa percepção, o que é? Dois pesos e duas medidas. Será que Deus tem preferidos? Será que Deus gosta mais de um do que de outro? A complexidade é grande. Agora, uma coisa eu digo para você. Se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Deus faz. Isso é uma frase importantíssima. Se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Porque muitas vezes, eu não vou entender a ação de Deus. Eu não vou entender porque Deus permite que alguém se cure do Covid e outros não. Eu não vou entender. Eu não vou entender porque alguns prosperam e outros não prosperam. Eu não vou entender porque alguém vence o câncer e o outro não vence o câncer. Eu não vou entender. Eu não entendo os caminhos de Deus. Eles são insondáveis. Mas se eu sei quem Deus é, eu não preciso entender tudo o que Ele faz. Se eu sei do seu caráter, se eu sei que Ele é bom, que Ele é misericordioso, eu entendo que a projeção de Deus não se resume a 80 anos nessa vida. Deus tem um céu para dar a você e a todos os seus filhos. Amigo, dê o som dos corações. Acredite, Deus é justo mesmo que eu não entenda os caminhos que Ele escolhe. Que Deus abençoe você. Te convido nesse momento para orarmos a Deus. E se esse vídeo te abençoou, compartilhe. Seja um missionário de Deus. Leve esperança a todas as pessoas que você puder. Vamos orar. bondoso Pai, às vezes a nossa percepção é de que o Senhor é injusto. Somos humanos. Somos extremamente limitados. E chegamos a essa arrogância. Nos perdoe se pecamos. Deus, mas nos ajude a entender sobre tudo quem o Senhor é. E descansaremos em tuas ações. Salve-nos para tua honra e tua glória. Console o nosso coração ferido sempre. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho.